Tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando, vai fazer boca de trouxa Outra vez, cê não aprende mesmo, é Pra você, isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, que usa isso na boa Quando eu desiste, checa de se iludir, o que cê tá fazendo, eu já passei, eu sou bem de mim Se ele não te quer, se ele não te quer Ele tá fazendo tudo, tá perdi o seu coração, promete pra mim que dessa vez você vai falar De mulher pra mulher, de mulher, de mulher, de mulher, de mulher Eu sou bem, isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, que usa isso na boa Eu sou bem, isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B Quando eu desiste, checa de se iludir, o que cê tá fazendo, eu já passei, eu sou bem de mim Se ele não te quer, se ele não te quer Ele tá fazendo tudo, tá perdi o seu coração, promete pra mim que dessa vez você vai falar De mulher pra mulher, de mulher, de mulher, de mulher, de mulher, de mulher Eu sou bem, isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, que usa isso na boa Eu sou bem, isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B O que cê tá fazendo, eu já passei, eu sou bem de mim Se ele não te quer, se ele não te quer Ele tá fazendo tudo, tá perdi o seu coração, promete pra mim que dessa vez você vai falar Eu sou bem, isso é amor, mas pra mim que dessa vez você vai falar Eu sou bem, isso é amor, mas pra mim que dessa vez você vai falar Quai, seu app de vídeos curtos.